E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Meio dia no horário de Brasília, já amunçou, já encheu o bucho? Ainda não? Então come pra ficar fortinho! Bem-vindo ao meu canal do YouTube e vamos lá continuar a nossa leitura dos Evangelhos. Hoje o capítulo 21 de Lucas, versículo 1, que diz assim A oferta da viúva pobre É interessante quando a Bíblia fala de oferta Porque ela não se refere somente a oferta dinheiro Aquilo que eu levo para o altar materialmente falando A Bíblia também fala de oferta oração, oferta tempo, oferta amor E quando Jesus estava observando aquelas pessoas ali ofertarem Os ricos chegavam e davam as ofertas literalmente, financeiramente falando Mas eles davam e já mostravam quanto estavam dando E aquela mulher, aquela pobre viúva, era tudo o que ela tinha Duas moedas, ela entra no meio da multidão E ela dá tudo o que ela tinha ali, sem esperar nada em troca Quando nós damos, sem esperar nada em troca Com o coração limpo, Deus faz um milagre na nossa vida Oferta às vezes é algo tão simples Deus pede de mim e de você Mas nós não podemos barganhar Eu não posso ler a Bíblia, eu não posso orar Eu não posso ofertar literalmente, financeiramente falando Esperando que Deus me dê algo Eu preciso ofertar, por gratidão Sem esperar nada em troca Se nós agirmos como a viúva pobre Ofertando o nosso melhor E de coração Com certeza Deus honrará a mim e a você